Para todos nós, que nós temos o Helder, que é um colega cego que precisa da descrição das cenas para interagir, e a Lara Gontijo, que é uma colega surda-cega que usa de um sistema de comunicação visual, que temos conosco hoje a Renata Rodrigues, que é a intérprete trabalhando junto com a Lara, fazendo a mediação para a Lara Gontijo. Tem duas Laras também, então estamos falando de uma Lara e não da outra. Mas a ideia hoje, então, é a gente abrir com a apresentação das pessoas, a gente já fez essa apresentação nas duas aulas atrás, mas como temos umas cinco pessoas que não se apresentaram, então hoje vai ser a primeira coisa, o primeiro momento, eu vou pedir para que essas pessoas se apresentem. E aí eu vou aproveitar também para fazer a minha descrição, que não fiz para o Helder da outra vez, eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos começando a deixar tintura, estou diante de um armário, ou um armário de madeira, estou com um echarpe azul. Vou passar a palavra agora para aqueles que, pela primeira vez, estão aqui hoje, dos estudantes inscritos na disciplina, para depois acolher os nossos convidados para esse encontro de hoje. Quem gostaria de começar, se apresentar, quem veio pela primeira vez? Quem está aqui interagindo hoje pela primeira vez? Eu posso começar. Andréia, por favor. Eu sou Andréia, eu estou usando óculos, eu tenho cabelo curto, estou com ele preso, eu estou com uma blusa cinza escura. Eu sou, minha formação, eu sou bióloga, eu trabalhei alguns anos em recuperação de áreas degradadas de mineração, e foi um pouco frustrante e estou como servidora da UFMG desde 2013. Aí eu tive uma série de problemas para conseguir entrar, acessar pelo Moodle, por isso que eu perdi essas três aulas iniciais. Eu trabalho com desenvolvimento e gestão de pessoas, hoje na UFMG, apesar da minha formação ser como bióloga, e eu fiz o meu mestrado com a agroecologia, focando nos processos de trabalho dos agricultores. Então, foi uma abordagem bem marxista, e isso abriu um mundo para mim. E aí, quando eu vi essa disciplina, me despertou um interesse pela questão dos movimentos sociais, não só da agroecologia, mas o grupo com quem eu trabalhei na minha dissertação, é um grupo que também entra dentro dos movimentos sociais, ele chama-se SA, não sei se vocês conhecem. É um grupo de pessoas que se mobilizam para apoiar pequenos agricultores. Então, eu espero que aprendi muito aqui hoje e até o final da disciplina com vocês. É isso. Bem brevemente. Obrigada, Andréia. Quem pode ser o próximo? A próxima. Eu posso, gente. Bom dia. Está dando para me ouvir direito? Sim. Pronto. Meu nome é Addison, eu sou um homem negro, estou de boné, posso ter um barba, e estou com uma blusa azul clara. Eu sou formado em design e em ciências ambientais pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente, estou mestrando no programa de pós-graduação em design aqui na UENG. E a minha pesquisa relaciona design social com biotecnologia ambiental. e o meu interesse por essa disciplina é tentar diminuir essas imposições que o design já possui. E eu também tenho estudado bastante correspondência do Teamwork. Aí eu acho que esse processo dessa disciplina pode me ajudar a horizontalizar o meu processo em campo. Mas é mais isso. Obrigado. Obrigada, Addison. Lara Gontijo, quer se apresentar, por favor? Sim, a Lara vai se apresentar. Meu nome é Lara, ela é surdo-cega, então, a primeira disciplina que ela está fazendo é isolada. Essa é uma disciplina isolada que ela vai tentar para o mestrado dela, né, futuramente. Quem sabe, né, se der. Ela está muito feliz que ela está tendo intérprete hoje. Ela mora aqui em BH mesmo, ela é mineira, ela formou em sistema de informação há muito tempo atrás, uns seis anos, mais ou menos, que ela é formada. Depois ela parou de estudar e ela é bem ativista das lutas, né, das deficiências, então ela viaja muito com isso para seminários, congressos, levando essas palavras. E ela, se vocês também quiserem acompanhá-la, é Lara Gontijo no Google, é só procurar pelo Lara Gontijo no Google, que tem muitas informações dela, das palestras, de todas as vivências dela. E prazer conhecer todo mundo. Obrigada, Lara. Mais alguém chegando hoje? Eu. Renata. Meu nome é Renata, eu sou uma mulher branca com cabelo cacheado, estou na frente de uma parede com quadros. Eu sou arquiteto urbanista, eu finalizei agora em 2020 meu mestrado na arquitetura e urbanismo na UFMG. Eu estou como disciplina isolada, não consegui fazer o login antes por problemas do meu UFMG, não sei muito bem explicar, mas eu estou aqui porque eu tenho muito interesse nas discussões da disciplina, eu tenho uma vivência muito grande com as ocupações urbanas, eu pesquiso junto com as ocupações já há quase uns oito, nove anos, e é isso. E agora eu tenho interesse em fazer meu doutorado. Obrigada, Renata, já tinha encontrado a Renata na discussão lá na arquitetura, não é, Renata? Mais alguém, gente, que hoje está pela primeira vez aqui conosco? E, Gabriel, depois nós vamos tentar controlar mais de uma vez. Ainda tem gente da lista que nós, eu não sei o que houve, as pessoas ainda não estão aqui para entender se é alguma dificuldade ou se a pessoa simplesmente desistiu. mas agora, a partir de agora, a gente trata isso já só no privado com quem especificamente está nessa comissão. Bom, então, agora nós vamos dar boas-vindas a dois convidados. Eu disse, comentei com a Isabel hoje que eu ia abrir fazendo essa brincadeira. Nós temos o professor Carlos Esteio, que depois vai ser apresentado com mais calma, mas a tarefa do professor Carlos Esteio é trazer, criar uma condição de acolhida para um outro convidado, que é o Gregor Ibeite, que é um convidado que nem sempre entra com facilidade, especialmente na vida acadêmica, no campo da educação. A gente não tem visto aqui. No campo da antropologia, também pouco, para ser verdade, menos do que a gente vê em outros lugares, em outros programas. Então, eu queria abrir dizendo que esse encontro que nós estamos propondo com o Gregor Ibeite é um encontro inicial, para ninguém ficar angustiado. Eu falei com a Isabel hoje que se já você daqueles dias que a gente entra na sala e olha para a cara das pessoas e já percebe o que elas sentiram com a leitura, que já pela cara dá para a gente saber e a gente já começa brincando. Ih, gente, hoje como é que foi? Mas não tem jeito, né? Aqui na tela, a gente não vê quase ninguém insuficiente para entender qual que foi a sensação primeira, né? Da leitura e da discussão do dia. Mas o Bateson é um autor muito caro, muito querido para muitos de nós, né? De fato, não é um autor da arquitetura, mas é um autor muito importante que tem sido retomado, tem sido chamado em causa novamente nesse momento, e o Carlos vai nos falar talvez também disso, pela importância e pela centralidade, pela contribuição fundamentalmente que ele pode nos dar. Eu vou me permitir fazer dois pequenos comentários etnográficos para sinalizar para vocês por onde que pode passar as discussões que Bateson mostrasse, né? E que elas não estão tão distantes da nossa vida cotidiana como pode parecer. embora eu também vou sugerir o seguinte, não se aprecem, não se coloquem o problema, descubram qual que é aquele pontinho-chave ali de tudo que vocês vão ouvir, vão ler, que é o primeiro caminho de entrada do diálogo com Deus. E entrem por ali, tá? Não se aprecem em querer, entender, em ter o conjunto, procurem o primeiro ponto de conexão. E devagar, esse diálogo, com certeza, depois vai se construindo. Eu vou me permitir finalizar, contar para vocês dois episódios, pequenos episódios etnográficos, mas que mostram o quanto as crianças estão imersas nesse tipo de discussão que o Bateson nos propõe. Não é um caso que ele escreve algumas passagens falando da filha dele. Quando a minha irmã estava se alfabetizando, eu tenho irmã muito mais nova que eu, 20 anos mais nova que eu, eu sei que eu estou falando com uma turma que deve ter muita gente de educação, mas, de novo, a gente não tem as premissas para saber. Eu não sei se tem gente que conhece o trabalho da Emília Ferreira, que foi uma aluna de Piaget. Alguns falaram que sim, que bom. Bom, a Emília Ferreira faz esse tipo de análise do tipo de elaboração lógica necessária para que uma pessoa aprenda a ler e escrever em línguas alfabéticas, que não é exatamente o mesmo tipo de elaboração lógica, e a língua for, como o chinês, uma língua ideográfica, ou como quer o Yiu Kui, uma língua pictográfica. Mas o que é interessante, e que é isso que eu estou querendo focalizar, é que as crianças processam passagens lógicas muito complexas, senão elas não aprenderiam a ler, mas elas não podem falar sobre isso. Elas operam logicamente essas mudanças de nível lógico, mas elas não têm condições de refletir sobre o próprio pensamento para explicar que elas estão operando logicamente dessa maneira. E a cena com a minha irmã foi a seguinte, eu estava lá estudando a Emília Ferreira, que é essa psicóloga feijatiana, que estudou o que ela chama psicogênese da língua escrita. O que é preciso pensar para ser capaz de operar dentro de um sistema de escrita alfabética. e uma das distinções lógicas aparece no texto do Bates, no texto dele vai aparecer falando da diferença entre o mapa e o território, é a distinção entre o que é que a língua escreve, a língua escrita, ela registra o quê? E as crianças, inicialmente, acham que a língua pode registrar, a Emília Ferreira verificou isso, pode registrar aquilo que existe, portanto, registra o cachorro, o gato, a casa, a paisagem, enquanto elas não perceberem que a língua registra a palavra enunciada e não o objeto, isso é uma distinção lógica, ela não vai conseguir operar no registro alfabético do sistema alfabético. Se eu disser isso que eu estou falando para vocês, para uma criança, ela vai me olhar aturdida e vai achar que vai olhar em torno, você está falando para outra pessoa, não é comigo, né? Mas eu perguntei para minha irmã de seis anos, quando ela estava se alfabetizando, fiz uma pergunta bem do tipo de professora. Em que é que começa o cachorro? Ela olhou para mim muito sério e me disse, você quer saber o quê? O cachorro ou o nome do cachorro? Você está se referindo ao animal, o cachorro em si? Ao ser vivo? Ou a palavra cachorro? Onde é que isso pode nos levar? O professor brinca na sala de aula de dizer coisas e pede o aluno para repetir, né? Então, o professor brinca de falar a primeira sílaba da palavra porque ele está querendo localizar a primeira sílaba. Então, o cachorro começa com tá, né? Mas acontece, gente, que o cachorro começa com a cabeça. Então, quando o professor brinca com o aluno e fala, com o que o cachorro começa? E aí o aluno fala, o professor não está falando a palavra inteira, então, vou fazer o que o professor está fazendo, ele fala só a primeira sílaba. Tá, de, cá, cabeça, porque todo bicho começa com a cabeça, né? Aí ela passa para a brincadeira seguinte, e gato, com o que que gato começa? Gato começa com, o aluno repete, cá, porque ele também começa com a cabeça, né? Ah, não, gato começa com gato. Esse aluno tem um problema de precisão, acuidade auditiva, porque ele confunde cá com gato, né? Esse professor tem um problema de processamento lógico que não percebeu qual era a lógica que operava, qual operava o seu aluno de seis anos de idade, percebe? Esse tipo de desentendimento lógico é cotidiano, tá? Não é o tipo, se eu tivesse que pedir para minha irmã naquela época, agora ela já tem 40 anos, explicar o que aconteceu, ela não ia dar conta, mas ela me fez essa pergunta muito precisa, você quer saber o quê? o cachorro ou o nome do cachorro? Num outro campo da aritmética, eu também brincava com meus sobrinhos, porque nós, na minha família, nós somos Marias, muitas Marias e muitas Anas, tá? Então, eu perguntava para os meus sobrinhos num determinado momento, você tem duas tias Anas e três tias Marias, quantas tias você tem? e eles iam responder cinco e paravam, porque eles sabiam que eram quatro. Então, tinha uma coisa errada aí, como é que eu explicava, né? E eles sabiam, não tinha, tá errado, eu falei, o que que tá errado? Tá errado? Não, mas são quatro, mas a senhora falou dois mais três, mas são quatro. bom, se a gente tivesse que explicar a operação toda, a gente tinha que explicar que a aritmética, essa que a gente opera cotidianamente, só vale numa circunstância, e quem conhece matemática mais profundamente sabe que a matemática, a primeira coisa que ela faz é enunciar as condições de validade para aquilo que vai ser operacionalizado, né? Então, a aritmética banal do cotidiano só vale para conjuntos disjuntos, como essa tia que chama Ana Maria, ela contava nas tias Anas, porque de fato tem Ana Maria e Ana Paula, e nas tias Marias, porque tem Maria de Lourdes, Maria Luísa e Ana Maria, mas era uma tia só. Então, meus sobrinhos se assustavam, me olhavam com a cara, o que que você quer de mim? Porque eles entendiam o que estava acontecendo, mas eles jamais naquela idade poderiam desenvolver discursivamente uma explicação daquilo que eles já tinham entendido. Então, eles eram capazes de operar com essa distinção lógica, mas não eram capazes de elaborar discursivamente. Então, com isso, eu queria introduzir que o autor que pode nos ajudar, um dos autores que pode nos ajudar muito, isso é Gregory Bens, porque ele vai mostrar que nós estamos imersos nesse tipo de situação, porque ela não é tão distante, ela não é tão irrelevante, ela não é de altas elaborações onde só os filósofos pudessem se ocupar, e ontem a gente teve um comentário interessante de um colega que ensina filosofia no ensino médio sobre isso, como se a filosofia fosse muito o campo que ensina a pensar fisicamente. Mas, enfim, eu queria chamar a atenção para vocês que essas questões que o Bateson coloca, elas são da ordem da vida de todo dia, para não dizer mais precisamente, são da ordem da vida, que é isso que nos interessa. Eu queria fazer essa introdução só para acalmar, por um lado os ânimos, criar uma oportunidade de acolhimento e também deixar vocês mais curiosos com esse autor que eu acho extremamente importante, extremamente interessante, e com isso também dar acolhida ao nosso colega querido Carlos Teio, vou pedir a Isabel que faça a apresentação do Carlos e conduz a sua sessão. Obrigada. Bom, então, pessoal, eu vou fazer a apresentação do Carlos, o Carlos pode abrir a câmera, não sei se ele já está aqui aparecendo. O Carlos, bom, a primeira... Está aberta, sim. Ah, então está, é que eu... Ah, ok, estou te vendo. Bom, então, assim, primeiro, a minha auto, a gente vai se acostumando as novas... A minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, cabelo curto, branco, com uma blusa de gola alta preta. O Carlos é um senhor branco, de barba e bigode, cabelos brancos, mas também calvo, de estado de blusa azul. O Carlos, para a primeira informação de vocês, uma coisa mais pessoal, o Carlos é meu marido, nós estamos casados há 35 anos, e depois de uns 20 anos de casados, a gente começou a trabalhar juntos, no sentido de fazer conexões entre a minha área e a área dele. não foi uma situação desde o início do nosso casamento, a gente era muito jovem quando se casou, estava cada um construindo sua carreira profissional. Eu sou psicóloga, o Carlos é filósofo de formação, nós fizemos mestrado em educação juntos, na Fundação Getúlio Vargas, mas o Carlos na filosofia da educação e eu na psicologia da educação. depois o Carlos fez doutorado em antropologia no Museu Nacional e a partir daí ele segue uma carreira de antropólogo e eu fiz doutorado em educação mais tarde do que o Carlos e segui uma carreira depois acadêmica na educação e o Carlos na antropologia. mas nós fizemos um pós-doutorado em 2006 quando a gente já tinha bastante tempo de casado e já tinha esses desenvolvimentos já tínhamos esses desenvolvimentos profissionais cada um, né? Sua trajetória nós em 2006 nós conseguimos a proeza de fazer coincidir duas bolsas de pós-doutorado duas saídas do Brasil eu trabalhava já numa universidade dentro de um pós-graduação Universidade Luterana do Brasil a Ubra onde nós temos até um aluno aqui que veio da Ubra nós conseguimos então um ano de afastamento e fomos os dois juntos fazer pós-doutorado na mesma universidade na Universidade de San Diego na Califórnia nos Estados Unidos e durante um ano nós ficamos ali sob a supervisão do professor Thomas Shordas que é um antropólogo bastante conhecido que trabalha com antropologia psicológica e também processos de cura que acontecem em contextos religiosos então de alguma maneira isso atendia tanto aos objetivos do Carlos que trabalhou com antropologia da religião e ao meu que tinha uma discussão mais que relacionava psicologia psicanálise e antropologia então o Shordas ele reunia esses campos que eram de interesse tanto meu quanto do Carlos e o meu tema empírico o meu campo de prática sempre foi o ativismo ambiental pensamento ambiental enfim tudo relacionado a meio ambiente e nesse ano que a gente passou em San Diego a gente percebeu que muita coisa que aparecia nos meus campos ambientais levavam a alguma questão sobre uma certa sacralização da natureza um modo que levava algumas questões da antropologia da religião para pensar ambiente e o Carlos começou a ver que ele estava estudando peregrinações de tipo contemporâneo né tipo Santiago de Compostela peregrinações contemporâneas e ele começou a ver que nessas peregrinações também a natureza e a questão do ambiente começava a jogar um papel importante na constituição do sagrado então a gente percebeu que havia uma questão né que podia conectar os nossos campos de estudo isso só aconteceu porque a gente passou um ano juntos apenas estudando né fora dos nossos contextos de trabalho nos Estados Unidos em pós-doutorado e aí a gente começou a perceber e quando nós voltamos a gente criou um grupo de estudos que se chamou sobre naturezas aonde a gente durante muito tempo dez anos pelo menos de forma sistemática a gente discutiu as questões entrecruzando a questão ambiental com a questão da religião então eu acho que isso também é uma apresentação do Carlos e ao mesmo tempo é por isso que vocês vocês vão procurar ali na academia.edu enfim esses sites acadêmicos a gente tem muito artigo em coautoria mas sempre posterior a esse período de dois mil a partir de dois mil e sete quando a gente voltou do pós-doc criou o grupo de pesquisa sobre naturezas o Carlos participava com os orientandos da URB do programa de antropologia e eu com os orientandos da educação do programa de pós-graduação em educação da PUC então a gente criou esse ambiente de diálogo entre educação e antropologia e pensando a questão ambiente e religião que era a questão e a partir dali que a gente começa a escrever junto fazer artigos em coautoria né e ter essa também esse desdobramento digamos produtivo científico né no nosso na nossa vida então bom né acho que isso apresenta o Carlos por isso também o interesse dele pelo Bateson o Bateson é um autor que tem muitas entradas né para pessoas que se interessam por muitos temas diferentes inclusive por religião o Carlos tem um artigo e ele que está no prelo e junto com Gustavo Chiesa que foi orientando de pós-doutorado do Carlos e vai sair um livro da Vozes justamente um livro sobre religião né e onde o Carlos e o Gustavo escreveram esse capítulo sobre o Bateson então o Carlos se dedicou muito tempo a estudar e ler tudo sobre o Bateson e a vida do Bateson eu vou pedir para o Carlos é nos dar esse contexto né o Bateson fala muito que na Deutero aprendizagem né nessa aprendizagem de tipo 2 a gente é quando a gente consegue perceber os padrões né e os padrões na obra o padrão a pergunta de pesquisa que está atrás né de toda a produção do Bateson que seria o padrão o padrão que orienta a produção científica do Bateson tem muito a ver com a vida dele com os desafios que ele enfrentou com o modo como ele se se posicionou e foi posicionado no mundo pela história que o antecede a história familiar inclusive e então eu vou pedir para o Carlos nos introduzir esse Bateson né mais de carne e osso para a gente entender aquele Bateson que quando a gente pega um texto dentro da obra ou dois capítulos às vezes nos parece árido né mas então passo a palavra para o Carlos ok como a Isabel já descreveu né sou um homem branco com cabelos brancos e não uso óculos porque já fiz uma maravilhosa cirurgia de catarata que me né distanciou do óculos e me deu essa liberdade é então como Isabel já fez aqui a apresentação eu vou logo entrar naquilo que nos compete hoje discutir e conversar sobre que é este autor né Gregory Bateson que marca a antropologia contemporânea de uma forma muito incisiva muito forte né que talvez né há 15 20 anos atrás nós não estaríamos discutindo Bateson para fazer uma conexão com a aula passada né que vocês discutiram pelo que a Isabel me contou um pouco da virada material né eu diria que o Bateson tá pra virada material né é assim como é Lévi-Strauss ou Girtz estão pra virada linguística dentro da história recente da antropologia eu acho que essa talvez seja uma primeira referência a trazer aqui né pra entender Bateson eu acho que ele supera uma divisão que foi marcante na história da antropologia contemporânea e pra além da antropologia na história do pensamento contemporâneo que é uma divisão entre o mundo da natureza né como se ele pudesse existir autonomamente santo dentro de uma gaveta e o mundo da linguagem o mundo do simbólico como se ele também tivesse uma autonomia em relação ao mundo da natureza como se nós pudéssemos pensar né paralelamente e aí também se estabeleceu aquela divisão que é clássica na ciência moderna entre as ciências naturais e as ciências né da linguagem as ciências do pensamento ou as ciências humanas então um pouco o Bateson ele traz né como uma proposta uma ruptura né em relação a este pensamento dicotômico entre o mundo da biologia e o mundo é né das humanidades então um pouco essa essa digamos assim uma questão importante né por onde a gente pode de fato entender da importância do Bateson para o pensamento contemporâneo eu queria antes de entrar né no Bateson em si é dizer que a introdução que a Ana fez foi muito rica muito traz né para o cotidiano traz para a experiência para a nossa experiência é do vivido né alguma coisa que está ali né expresso num formato mais é lógico né explicativo de um ensaio digamos assim em termos né da exposição do conhecimento eu acho que isso tem tudo a ver com Bateson né se você for ler Bateson você vai ver que essa separação entre ciência e vida ela de fato não existe pode às vezes até incomodar um pouco né o leitor acostumado a pensar a ciência como um ramo um estilo uma forma própria de escrever de falar de pensar né de argumentar e esta divisão nos escritos do Bateson já é totalmente desfeita né essas fronteiras estão totalmente borradas e às vezes pode até incomodar um pouco então é mas eu começaria para entender Bateson um pouco daquela proposta que a Ana nos fez né para situar é Bateson é eu começaria falando um pouco da vida dele da história dele porque essa é outra marca eu diria assim né da forma como atualmente nós tentamos acessar o conhecimento que é sempre pensar né a partir da vida das pessoas né daqueles pensadores daqueles autores que muitas vezes aparecem como se o pensamento deles fosse alguma coisa que pairasse acima da vida e da experiência concreta dessas pessoas né o que nós estamos querendo trazer é o pensamento para dentro da vida né no processo de encarnação e eu acho e eu acho Bateson talvez é um exemplar né desta é imbricação que existe entre a vida a história o processo né de constituição do sujeito e o pensamento e a forma como ele é acessa o conhecimento e como ele propõe né um a a própria é elaboração digamos assim no nível teórico no nível simbólico né do viver então um pouco como a Isabel lembrou né eu escrevi com o Gustavo Piesa este pequeno texto que é para fazer parte de uma coletânea sobre os antropólogos e a religião e então eu escolhi Bateson né para falar especialmente da contribuição dele a uma compreensão do sagrado né é interessante né Bateson não é uma pessoa religiosa ele não tem uma tradição familiar religiosa né do entanto ele pensou né e desafiou eu diria até os cientistas da sua época né aquele o ambiente acadêmico do seu tempo trazendo a questão do sagrado de uma pergunta sobre o sagrado de como lidar com o sagrado desde uma perspectiva cartesiana digamos assim né do pensamento moderno do pensamento acadêmico mas isso aparece um pouco melhor eu vou pedir um pouco pra vocês né que me concedam a direito de ler né pelo menos alguma parte comentar deste texto né que vai fazer parte desta coletânea e que ainda não foi publicada eu vou é eu acho que o começo do texto especialmente a introdução talvez vale a pena ser lido também porque eu acho que aí eu consigo dizer algumas coisas de uma forma mais direta e elaborada do que numa fala mais livre que eu estou fazendo aqui onde as associações né elas vão é o tempo todo vindo e eu acabo falando a partir dessas associações então vamos lá né então uma pequena introdução que eu faço a esse texto vocês devem estar ouvindo aí um batuque que né é a obra aqui embaixo não tem talvez a gente devesse ter mudado né pra outro lugar pra fazer essa aula mas a gente não lembrou disso mas vamos lá é Bateson é antes de mais nada um autor indisciplinar o que permitiu que ele pensasse para além dos compartimentos impostos às ciências modernas então veja eu estou aqui trazendo a ideia do indisciplinar né pra além daquele debate né sobre o interdisciplinar ou multidisciplinar né eu preferi é chamar né atenção para o indisciplinar quer dizer ele não cabe dentro de uma disciplina né você não sabe como nomeá-lo ele é cientista é biólogo ele é uma pessoa que se notabilizou no campo da comunicação ele é um precursor da internet um precursor da cibernética ele é um antropólogo que fez trabalho de campo ele incorporou pela primeira vez na história da antropologia o vídeo a né a imagem e o filme como é um recurso etnográfico e assim você vai quer dizer qualquer tentativa que você faz de enquadrar o Bateson você é fica de mãos vazias né eu diria para usar aquela expressão né do Inglot o Bateson vaza vaza o tempo todo né nenhum invólucro é capaz de contê-lo ele está continuamente vazando sua trajetória está marcada por profundas e significativas rupturas epistemológicas e atravessamentos contínuos de fronteiras entre diferentes campos do conhecimento possivelmente este seja seu caráter e possivelmente este seu caráter indisciplinar esteja associado ao fato entre outros de que em toda sua vida ele nunca teve uma inserção institucional acadêmica permanente também é outro dado ele nunca foi um professor no modelo né que nós estamos acostumados da segurança de ter né uma permanência um tenure como se dizia nos Estados Unidos né com um professor ali né por toda uma vida dentro de uma instituição ele nunca coube né dentro de nenhuma destas é desses formatos o que fez também com que ele tivesse uma condição de outsider nos diversos contextos de trabalho em que esteve envolvido soma-se a isso o fato de Bateson ter tido uma vida nômade mudando mudando muitas vezes de cidade de país e de continente ele nasceu na Europa na Grã-Bretanha ele fez pesquisa na Ásia na Melanésia né ele mudou-se para os Estados Unidos ele foi morou no Havaí ele então ele tem uma trajetória de vida extremamente nômade né embora suas atividades de ensino tenham sido ocasionais e espaços ele participou de muitos grupos a partir dos quais suas ideias emergiram na interrupção com pesquisadores e estudantes geralmente advindos de áreas múltiplas do conhecimento então acho que essa questão no texto introdutório né que nós lemos é do do livro da natureza é o que assim ele já traz né essa experiência e valoriza essa experiência de estar dando aula né para estudantes da escola de medicina de psiquiatria e para estudantes de arte né num contexto dos anos 60 que era o contexto bitnick que era o contexto da contracultura na na nos Estados nos Estados Unidos agora sim pensando né na minha vida ou mesmo nos meus colegas o quanto por exemplo os meus colegas ou eu mesmo né na antropologia no Rio Grande do Sul é ficávamos incomodados ou considerávamos digamos assim quase que um castigo ter que dar aula para alunos que não fossem de ciências sociais ou que não fossem de antropologia na pós-graduação né para você ver é como nós estamos marcados né na nossa formação e na nossa experiência é nossa experiência profissional por essa disciplinaridade e por valorizar a disciplinaridade então nós estamos aqui diante de um autor que começa dizendo da alegria dele e da oportunidade do privilégio de poder dar aula ao mesmo tempo para alunos de arte né e alunos de psiquiatria sendo ele um antropólogo não sendo de nenhuma dessas artes eu queria chamar a atenção né porque a gente só vai compreender Bateson se a gente também compreende né esse percurso e é aquilo que ele valoriza na sua vida e como é que ele aprendeu a valorizar essas coisas sua obra é densa nunca confusa surpreende o leitor que a adentra pelo seu estilo original ao lado de uma lógica rigorosa ela abre a obra espaço para a anedota a metáfora o imaginário e a poesia vocês veem os textos que vocês leram em todos eles você tem a poesia ele abre com a poesia ele cita Goethe ele cita Butler ele cita quer dizer ele não está apenas né é estrito ou preso a ciência aquilo que seria digamos assim do campo da ciência da lógica do pensamento ele está trazendo a poesia a literatura o tempo todo ao mesmo tempo é difícil enquadrá-lo na medida ou enquadrá-la a obra na medida em que é aberta humana sempre em construção é circular em perpétuo movimento nunca se sabe onde ela exatamente começa e sobretudo onde terminará ela provoca seduz e cativa mas nunca obriga ou manipula o seu leitor sua força está no seu olhar inconfundível para as diferenças ao lado de um desejo apaixonado de observar e de se maravilhar constantemente diante de tudo que é vivo e que entre si interage eu acho que essa perspectiva acho muito rica para a gente pensar e essa é uma marca do pensamento do Bateson né trazer a questão da diferença mas ao mesmo tempo que ele está trazendo a diferença porque para ele conhecimento é fundamentalmente diferença você conhece no momento em que você estabelece uma diferença né a Isabel aqui ajustando a minha tela é então na medida em que você é busca né a diferença como um valor digamos assim é fundante do conhecimento você também no caso dele está buscando aquilo que tem continuidade aquele padrão né comum então é ele está o tempo todo né é estabelecendo essa tensão entre né a diferença no que é comum no que permanece né no no que digamos aquilo que ele chama né essa essa busca de um padrão é né e a ponto de tentar pensar para além dos padrões contextuais pensar no meta padrão que seria um padrão é que seria comum né ou que é seria o horizonte comum né porque também ele não está de forma nenhuma pensando em termos essencialistas né por isso é essa questão de quando você pensa o padrão para ele tem que pensar sempre como horizonte nunca como realidade né e e é este olhar e desejo esse olhar e desejo são complementados pela busca incessante por estruturas sistemas e padrões que conectam todas as coisas vivas o que se traduz em termos pessoais na profunda vivência de uma ética ecológica na qual o equilíbrio e a simetria fornecem as bases para seu ativismo pela paz eu acho que importante também essa dimensão creio eu da vida do Bateson né que ele foi um militante é pela paz né ele se envolveu durante todo o período da guerra do Vietnã ele se envolveu né nos movimentos pacifistas e ele é um dos precursores também do movimento ecológico né de uma defesa da vida no planeta e da denúncia né das formas de depredação do planeta então Carlos só uma coisa eu não sei se você vai falar disso mais tarde mas eu estava me lembrando que eu acho que é importante saber que o Bateson foi atingido pela guerra né mas não pela guerra dos anos 60 no Vietnã já no contexto de guerra fria mas pela segunda guerra né é eu vou falar uma maneira vai falar que mudou né porque ele é um outsider eu acho que é interessante pensar né ele que tanto aquele padrão digamos assim ele é um terceiro filho numa família que já estava satisfeita com os dois primeiros né e ele é um terceiro filho que os pais não dão muita bola pra ele as tias quase que criam eles eles deixam o bebê e o crescimento desse terceiro filho aos cuidados das tias e dos irmãos mais velhos ele é um outsider na família ele já ocupa desde o início um lugar sem que não é o mesmo lugar é um lugar periférico em relação aos irmãos aos dois irmãos e depois ele também vai ser lançado a uma a uma circulação periférica pelos espaços acadêmicos também não só porque ele buscou mas porque a guerra atingiu as circunstâncias da sua vida né ele ele teria talvez tido uma carreira igual a do seu avô e a do seu pai numa tradicional universidade britânica né mas a guerra a segunda guerra acontece e a trajetória dele digamos essa trajetória que seria a expectativa familiar é interrompida estava querendo que o Carlos contasse lembrasse essas são as questões né familiares do casamento né que eu sou lento a Isabel é rápida então aquilo que eu ia contar ela não se segura e já vai contando né e ela conta muito melhor do que eu né e muito com mais objetivo mais resumido mas é assim né eu estou ainda na introdução ela já está no meio da meada né mas vocês vão vão conviver com isto porque né nós estamos num ambiente aqui da vida e não de um intelectual descolado né das suas relações e das suas relações né afetivas e tudo mais então a partir deste pano de fundo né esse presente capítulo que eu vou escrever aqui apresenta algumas informações relevantes da origem familiar e da infância do Beitz que marcaram a sua trajetória intelectual e sua formação como cientista e antropólogo e aí talvez seja melhor eu contar então de uma forma mais breve né como é que o Beitz se posicionou na vida a partir da sua árvore genealógica a partir da sua origem ele nasceu numa família de cientistas de uma origem o pai dele o William Bateson ele foi um gen né propriamente o pai da genética moderna ele que criou o termo genética ele foi o primeiro professor de genética na né na biologia de modo geral professor em Cambridge o avô dele foi uma figura muito importante né é Henry Bates William Henry Bateson o avô dele foi é diretor de um dos colégios mais prestigiados de Cambridge né que é o St. John's College e ele teve um papel muito importante no processo de renovação de transformação da própria universidade em termos institucionais né no processo de abertura da universidade embora ele fosse clérigo né ele tinha uma posição favorável ao pensamento evolucionista da época que se contrapunha inclusive ao pensamento hegemônico né dentro da igreja anglicana isso também é uma questão interessante para pensar né é para você poder ser dirigente numa universidade britânica no século 19 você precisava ser clérigo né e de preferência celibatário mas clérigo era a condição para você poder ter uma posição dentro da universidade e aí fazendo um parênteses muito fora mas que eu não posso deixar de lembrar ontem nós tivemos no grupo de pesquisa né que eu e a Isabel estamos associados na Unicamp nós tivemos justamente a apresentação de um colega da URGS em que ele traz né um debate aí no início da escola laica no Brasil e que uma das propostas para que a né nós pudéssemos ter uma boa escola laica isso nos anos 1920 1930 a reforma do Azevedo né era de que as professoras fossem celibatárias né as mulheres não se casasse né porque ou ela seria uma boa professora ou uma boa mãe não dava pra ser as duas coisas isso parece assim tão né fora de qualquer racionalidade hoje em dia no entanto eu queria chamar atenção né que na época isso possivelmente tinha suas raízes numa tradição né até britânica poderíamos dizer né clerical aonde pra você ser dirigente de uma universidade pra ser pleno professor né você tinha que ser clérigo né tô trazendo isso um pouco né pra lembrar que o pai do o avô do Bateson né ele quebra com essa regra então só pra dizer que ele tem uma tradição de pessoas que vão rompendo com o status quo com aquilo que é dominante então a avó do Bateson também foi uma ativista né pelo voto das mulheres por exemplo ela teve uma posição importante né ou as tias dele né tanto do lado paterno quanto materno elas foram todas cientistas né nenhuma delas se casou duas tias do lado paterno e três tias do lado materno elas se dedicaram à ciência né a a sua a sua a sua mãe né ela é era filha de um médico de um cirurgião importante né de Londres e que é descendia de uma família também de incrédulos né e os né o avô o pai embora o pai fosse o avô fosse clérigo mas eles o William especialmente o pai dele era ateu né não tinha nenhuma ligação com religião agora é interessante né observar isso né porque é toda a né a reflexão do Bateson ela vai embora ele não fosse religioso nem crédulo vai é estar né marcada pela presença do sagrado por compreender né o sagrado e a relação com o sagrado dentro da né do pensamento então um pouco essa história familiar né eu acho que é que é importante né mas é vamos trazer um pouco da história do Bateson né digamos assim nesta família deixa eu só ver aqui onde é que eu é não vou estar aqui nas anedotas né que são interessantes que eu coloco no na história mas então um pouco sobre a família o primeiro filho do uma coisa interessante também talvez seja importante aqui para entender esse contexto né William Bateson embora ele fosse professor na universidade o pai do Gregory Bateson ele também não teve uma inserção exclusivamente acadêmica né ele foi é diretor né de um instituto de agricultura e fazia pesquisas na área da biologia né com os animais com com plantas e né e ele propriamente viveu né nesse ambiente é nesse nesse ambiente em que a vida da família e o laboratório né em que ele fazia pesquisa eram coisas que se confundiam é então só que eu trago aqui né a trajetória profissional de William Bateson esteve associada a duas instituições o St. John's College e a Real Sociedade de Horticultura na primeira ele exerceu isso o pai do Bateson a função administrativa como responsável pelo seu restaurante e depois a docência assumindo a primeira cátedra de genética na Universidade de Cambridge termo que o torna conhecido por ter utilizado pela primeira vez na história da ciência na segunda ocupou o posto de diretor que lhe permitiu romper com a clausura universitária a que estava submetida a maioria dos seus colegas vivendo a maior parte de sua vida numa granja William desfez qualquer fronteira entre a pesquisa e a vida doméstica o curral onde são criados nossos animais diz Beatriz a mãe do Bateson é o equivalente a proveta do químico um instrumento onde podemos examinar a natureza desses organismos e determinar empiricamente o que poderia denominar suas características gerais ou como escreveria Gregory Bateson anos mais tarde cresci no seio da história natural e das coleções de besouros foi uma infância didática os passeios eram excursões científicas e as conversações tinham caráter de explicações na família Bateson os afetos e o carinho paterno eram expressos por meio do idioma da ciência a curiosidade e admiração de William pelas coisas eram compartilhadas no cotidiano da vida doméstica a casa assemelhava-se a um laboratório ou museu de história natural e seu entorno era habitado por animais aves e plantas cultivadas para serem seus experimentos científicos então eu acho que isso né traz um pouco desse ambiente né familiar e que permitiu talvez né aparecer uma figura tão diferente tão singular né que é Bateson na história do pensamento antropológico da ciência da biologia né então é o que que mais poderia colocar aqui não sei se se tá sendo interessante essas questões se eu tô me alongando demais né eu não queria também é eu acho que cara acho que interessante é saber que ele foi casado com a Margaret Mead quem ele fala no texto que a gente leu um dos textos que a gente leu ele fala porque a doutora Mead a antropóloga bom ele foi casado com ela ele fez pesquisa junto com ela e justamente a questão da guerra né ele tá no campo com a Margaret Mead ele voltaria pra Inglaterra pra seguir uma carreira em Cambridge quando com a segunda guerra ele não pode mais voltar na Inglaterra e aí que ele vai pros Estados Unidos com ela e começa essa carreira um pouco né é outsider nesse sentido de ir frequentando diferentes espaços acadêmicos então um pouquinho assim é a Isabel já falou né como ele teve um lugar secundário dentro da família na economia dos afetos dentro da família todo o afeto dos pais foram prioritariamente dirigidos aos irmãos mais velhos o John e o Martin né e ele nasceu muitos anos depois né filho temporão e foi justamente no momento em que porque o que é interessante também né perceber aí nesse processo é que William não resisto a fazer uma uma nota de rodapé gente quando vocês leram o texto do Bateson eu comecei a ler o Bateson e não conseguia parar sobretudo quando ele entrava na questão da clínica do duplo vínculo então eu li mais do que os dois textos que a gente mas se eu não estou enganada tem uma entrelinha muito interessante que é o seguinte quando ele dá exemplos de pessoa ele diz assim ele dá o exemplo de um John Bateson ele diz John Bateson é um nome portanto é uma classe agora a pessoa que se chama John Bateson é um indivíduo que pertence a essa classe num dos exemplos e ele ele chama esse John Bateson como exemplo nos textos dele várias vezes pois o John Bateson é esse irmão que o Carlos está falando só uma entrelinha para ler psicanaliticamente o Bateson ao ler o texto do Bateson é e quando ele fala também né é do da formação liga com a psicanálise ele fala da é presença do John né mas também da tia são exemplos ali que ele dá de fato a tia dele foi uma pessoa muito importante na formação dele e dos irmãos mas especialmente dele né porque era onde ele encontrava digamos a possibilidade de um um afeto que não se expressava de forma científica né de forma daquela forma da família né que vivia dentro de um laboratório né de história natural mas então é ele ele recebeu esse nome né Gregório ou Gregory por causa do Gregor Mendel né que foi um monge né né é austríaco suíço austríaco não lembro agora mas que né descobriu a questão do dos híbridos e que deu origem à genética então o pai do Bateson né ele se deparou um dia muitos anos depois que o Mendel havia escrito um artigo sobre a né a genética as plantas os recessivos aquilo que a gente aprende na biologia muitos muitos anos depois o artigo foi em 65 ele encontra isso é propriamente 30 anos depois e ele se ele descobre ali né uma digamos assim uma inovação científica né e ele propriamente se torna um discípulo e um divulgador da obra do Mendel né e da genética da Inglaterra e na ciência como um todo então é o quando então nasceu o 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 em homenagem a a este né cientista que foi um divisor de águas digamos assim né no processo é de do pensamento e da contribuição do William eh peito para a ciência né para a biologia né criando aí a genética então um pouco é os irmãos dele né o John é ele é tava terminando a a graduação também em história natural quando veio a primeira guerra e ele foi pra guerra né e já no final da guerra ele foi atingido né por um projétil e morreu né na guerra na primeira guerra mundial né e isso 1918 1918 se eu não me engano é a o o o segundo irmão né que é o Martin ele era muito ligado ao John e ele foi extremamente afetado né pela morte do irmão mais velho e isso fez com que ele tivesse um atritos com o pai ele acabou deixando né a faculdade de ciência ele terminou história natural mas ele sai e vai se dedicar à arte né e dois anos depois da morte do irmão né no dia do aniversário do John né do irmão ele se suicida né ele vai para uma praça principal né de de Londres e de uma forma performática ele se dá um tiro na cabeça né tem uma história também ligada a a um amor não correspondido por uma moça né um amor meio platônico e mas tem também a ver com a morte do irmão porque ele escolhe o dia do aniversário do irmão para se suicidar né e é esses fatos também mudam né a a relação do Bateson com os pais né eles assim como a Isabel disse os pais haviam é atribuído aos irmãos mais velhos e em parte as tias né a educação do caçula do Gregor né a partir desse momento com a morte dos dois irmãos ele se torna é o centro de atenção de novo da família especialmente da mãe né que o acompanha de uma forma muito próxima até ela vir a falecer né então um pouco essa essa história né eu acho que marca profundamente a vida do Bateson o Bateson ele estuda né em Cambridge é como que um destino né ele está marcado desde o nome né em homenagem ao 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 Mendel né ele está marcado por esse destino e pela história da família né por esse destino da ciência quer dizer de ser um cientista então ele faz né a graduação em história natural em Cambridge no no mesmo colégio onde o avô foi é diretor né e a figura é digamos assim de referência do colégio aonde o pai né fez também é história natural e também foi professor né e criador da cadeira de genética ele termina né a a história natural em 1925 né e ele chega pouco antes de terminar a faculdade ele chega a escrever um artigo junto com o pai né no campo da biologia mas justamente por conta deste artigo né ele é convidado por um é uma pessoa muito rica e né na Inglaterra que vai fazer uma excursão de pesca a Galápagos né e nessa excursão de pesca esse sujeito ele quer incluir um naturalista né na digamos assim no seu corpo de na na sua comitiva e é quando o Bateson vai ao invés digamos assim de isto reforçar o interesse pela biologia isto o leva a se afastar da biologia e aí ele se aproxima quando ele volta de um antropólogo radon né que também vinha da história natural e que o convida para uma outra excursão a né ao espelago de torres e nessa excursão e sob orientação deste antropólogo que vinha também da biologia é que ele se decide contra a vontade do pai né a deixar né digamos assim o campo da biologia e se direcionar para a antropologia e aí que ele vai é pra né fazer trabalho de campo é na nova Guiné né na Oceania e junto a um grupo é né e é e é é então esse trabalho de campo né é ele foi a base para a produção da dissertação de mestrado dele né é ele volta para Cambridge defende o mestrado né é com título estrutura social do povo yatmu nas margens do rio Sepik né e dois anos depois ele retorna em 1932 ele retorna a campo na mesma região né né a nova Guiné pra fazer é trabalho é de né de pesquisa para o seu doutorado e é aí que nós chegamos aquilo que a Isabel tá é sugerindo que eu faça né é aí que ele conhece a Margaret Mead né a Margaret Mead também tava fazendo campo na época ela era casada com um antropólogo neozelandês né Real Fortune que depois foi professor em Cambridge e eles se conhecem e estabelecem uma relação de amizade né e é interessante que nesse período em campo foi quando a Ruth Benedict escreveu um livro que é uma referência importante na antropologia né que são padrões de cultura e a Benedict era muito amiga da Margaret Mead então ela mandou ainda o livro né antes de ser publicado na primeira versão para a Mead e eles leram os três né o Fortune né o o Bateson e a Mead leram este livro da Benedict né em campo e terminado esse período né do campo o Bateson volta para Cambridge para defender a tese de doutorado ele é defende né a tese que se intitulou Neiven né e também sobre sobre um ritual né de uma né de iniciação dentro desse grupo Yatmu né e é um trabalho muito inovador né as referências dos antropólogos mesmo na época alguns muito conhecidos como Litt né mostram que nada disso tinha sido feito antes na antropologia porque não é uma descrição no tipo estrutural funcionalista que dominava a antropologia na época né mas no fundo o que ele está querendo é uma reflexão através deste dessa etnografia né sobre esse ritual né ele não está pegando uma totalidade um povo mas um ritual é mostrar o que que é explicação né o que que como é que se explicam as coisas como é que se dá o processo de explicação mas é ele faz então né a sua tese defende a sua tese e é nesse ínterim a Meade né se divorcia do do Real Fortune né e eles começam a namorar né ela é mais velha do que ele ele tem um metro e noventa e dois ela é super baixinha né mas muito valente muito guerreira né e os dois então se casam e o projeto deles né estamos aí é pouco antes da da primeira guerra né da segunda guerra é 1938 né 39 ele o projeto dele é assumir né uma cadeira é de antropologia na em Cambridge né aonde o avô tinha sido professor diretor o pai seguindo digamos assim essa né é essa essa história digamos para a qual ele estava talhado para a qual ele estava de alguma forma direcionado então ele só que aí vem a guerra né e ele acha eles acham melhor ele e a Mito ficarem nos Estados Unidos e aí eles eles mas tem tem antes antes né eles ficam nos Estados Unidos é nesse período também agora eles vão também fazer trabalho de campo que vai ser muito importante os dois juntos a Meade e o e o Bateson né no Bali e e e aí é então é aí que eles não podem voltar para a Inglaterra eles estão fora da Inglaterra quando as circunstâncias da guerra tornam a Inglaterra insegura e a família dele na Inglaterra entende que é melhor ele não voltar para a Inglaterra e aí é por isso que eles vão para os Estados Unidos né sim sim mas eu tô 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 só querendo situar aí o período balinês né é que o período balinês é um período antes da guerra né é eles 38 eles se casam e vão para o Bali né aí fazem o trabalho de campo no Bali e aí do Bali né é que ele depois desse trabalho que eles iriam para a Inglaterra e aí então não é seguro ir para a Inglaterra eles vão para para Nova York né e aí em 39 em Nova York nasce a a a primeira a filha a filha a filha do Bateson né que é a filha com a Meade que é a Mary né Catherine Bateson né durante a guerra ele vai para a Ásia né para o escritório americano né de o escritório né de de apoio né as tropas americanas no sul da Ásia né e depois ele volta para os Estados Unidos né e aí ele fica nos Estados Unidos e aí que ele começa a ter digamos assim essas inserções né que não são inserções permanentes né primeiramente ele vai se associar a um grupo multidisciplinar né que é financiado por a Fundação Mace né são pessoas diferentes áreas do conhecimento né e que vão trabalhar com a questão da comunicação e que este grupo propriamente está na origem né da da reflexão sobre a cibernética e sobre a né a que dá origem à internet e é um pouco esse esse campo né depois disto ele vai para Harvard né também numa inserção muito periódica de um projeto de pesquisa é depois ele vai para Califórnia aí é talvez o período mais importante né ele vai trabalhar num grupo de pesquisa na área da psiquiatria na medicina né onde ele vai escrever por exemplo sobre os processos alcoólatras anônimos né onde ele vai desenvolver a teoria do duplo vínculo né que é a questão da esquizofrenia ele vai tentar buscar uma explicação para esquizofrenia fora das explicações mais médicas e né que eram dadas na época e então esse é um período bastante importante né onde ele está dando aula também é como professor visitante em Palo Alto na Universidade de Stanford e em São Francisco como ele coloca também é no texto né que nós lemos dando aula para artes depois ele vai para o Havaí num outro projeto de pesquisa né para trabalhar com observação de golfinhos então ele passa quase cinco anos né trabalhando com uma pesquisa sobre como os golfinhos aprendem né como é que se dá o processo da aprendizagem né aí já na década de 70 ele volta para Califórnia né aí ele já está no terceiro casamento né e é ele essa esposa dele né do terceiro casamento é uma pessoa ligada a Exalem ligada né ao movimento New Age e a esse centro né de né de de espiritualidade com uma forte influência é do budismo né na Califórnia o Instituto Exalem e ele é então vai ter essa 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 inserção digamos assim nesse espaço digamos né da da nova era aí nos Estados Unidos na época e e também é um período em que ele é aparece né câncer e ele continua trabalhando mas já diagnosticado né com problema e é um período também em que ele tem o maior reconhecimento né público né ele passa a fazer dar palestras muitas dessas palestras depois são organizadas né nesses livros que se tornaram mais conhecidos né que a gente leu aqui alguns desses livros né eles tem na sua elaboração o auxílio da filha dele né da da Mary Catherine filha com que também se torna antropóloga a filha dele com a Nitz né mas também de alguns alunos que se tornaram referências né digamos assim na na formação né é que ele né que ele proporcionou a essas gerações né jovens ali e é ele tem então essa essa atuação né é nesse digamos assim nesse campo público também é do ensino né em algumas eventos assim muito interessantes né que fazem parte digamos deste período em que ele teve um reconhecimento público né é dentro é né dos Estados Unidos como um pensador como uma uma referência digamos assim né é bastante importante eu acho que sei é eu acho que já falei demais né e não sei se se ajudou um pouco mas eu queria também ouvir agora eu acho que através do diálogo da conversa nossa aqui né a gente poderia falar um pouco dos conceitos da contribuição dele de como é que vocês é que questões digamos assim né é vocês teriam né uma curiosidade da gente conversar sobre né pra não me estender mais sobre esse processo obrigada Carlos eu eu proporia o seguinte como agora são dez pras onze e a gente sempre faz um intervalo né perto das onze pra também pra gente poder né é renovar a nossa capacidade de atenção concentração né permanência aqui né a gente podia fazer esses uns cinco minutos agora de intervalo e eu proporia retomar então a questão é o que que é aprendizagem pro Bateson que eu acho que o Carlos deixou aqui várias questões agora pra gente conectar com os textos que a gente leu especificamente né então por exemplo toda essa é inserção do Bateson com o tema da comunicação que foi o período dele nesse grupo patrocinado pela Fundação Mendes e esse diálogo interdisciplinar que lançou as bases do que mais tarde veio a se desenvolver como a ideia de rede de cibernética né que tá na origem da internet né enfim como conceito e a gente viu pelos textos que a gente leu que ele faz uma equivalência ele trata aprendizagem como comunicação né pra ele o conceito de aprendizagem é aprendizagem é um um padrão de comunicação assim como ele levou essa mesma ideia de comunicação pra psiquiatria né o o adoecimento psíquico que se organiza nos nas características de uma esquizofrenia para além das para além da da etiologia digamos genética da predisposição genética ele não nega isso né como filho e neto da genética né neto do inventor da genética ele não vai negar que hajam influências genéticas né na esquizofrenia mas pra ele o que define digamos o que complementa a epigenética digamos assim da esquizofrenia ou seja o fator ambiental que completa a predisposição genética e produz o esquizofrênico é uma questão de comunicação é um problema no padrão de comunicação né é aquilo que ele chama a neurose da comunicação né nesse último capítulo do passos para uma ecologia da mente quando ele vai fazendo a classificação das formas de aprendizagem então é ali que ele cunha o conceito de duplo vínculo como o duplo vínculo o duplo vínculo é um conceito né da digamos de uma comunicação paradoxal que quebra né a possibilidade do sujeito se constituir é aprender a identificar os contextos né cria uma debilidade produz a impossibilidade de um sujeito identificar os contextos que dão sentido às mensagens então vejam ele está trabalhando no sentido ele está trabalhando com a ideia de comunicação né o duplo vínculo é quando você recebe duas mensagens contraditórias ao mesmo tempo profundamente é conectadas com uma intensidade afetiva né ele dá os exemplos ali por exemplo quando uma mãe ou figura materna é ao mesmo tempo diz né é é tem uma ação é que desqualifica a criança e ao mesmo tempo diz que ela faz isso porque ama aquela criança né e ela desqualifica as compreensões a criança não tem como é uma é uma é uma comunicação é que não tem saída a criança de qualquer compreensão que ela tenha daquela situação ela estará errada e será punida mas ao mesmo tempo ela o contexto defeituoso dessa comunicação é de que isso está acontecendo porque ela é amada por essa mesma figura materna que digamos que que destrói sua condição de entender a mensagem enfim né ele ele dá exemplos né mais concretos disso lá no texto mas o duplo vínculo é e depois ele vai levar isso para o texto que a gente aprendeu naquele nível quando ele fala no nível de aprendizagem que cria uma neurose de laboratório nos animais né quando é essas mensagens começam a ser paradoxais enfim é então ele vai ele vai trazer essa questão para da comunicação tanto para explicar né o adoecimento psíquico como né um transtorno de comunicação quanto para pensar a aprendizagem como um processo de comunicação de compreensão e daí aprendizagem simples que é o cão do pavilove aquela aprendizagem né da psicologia comportamental mais estrita depois a aprendizagem de nível dois né a deútero deútero aprendizagem ou aprendizagem né dos contextos de aprendizagem então né é essa a questão que eu acho que a gente precisa retomar agora na segunda parte da aula então eu proporia para a gente poder tomar um fôlego um intervalo agora né de uns cinco sete minutos para a gente dar uma paradinha e depois a gente retoma a partir do tema específico da aprendizagem e abre já né para as questões relacionadas a isso pode ser? pessoal quem tiver aí uma perguntinha sim é professora Isabel? isso isso mesmo pode falar a Lara está perguntando se a gente sai e depois volta de novo para a reunião deixa ligado deixa ligado pode só fechar a sua câmera seu microfone né e poder tomar um café tomar uma água no banheiro vamos fazer isso então tá ótimo a Lara agradece até já até daqui a pouquinho tchau tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto